... ... ... ... Linda, tá com uma pele maravilhosa Tá maravilhosa, viu fiá? O que é que tá acontecendo? É, deu o mundo da volta É, né irmão? O mundo da volta Eu tô capotando junto com ele Eita, capotando, namorando, ficando Junto com ele, né? Uma vez puta pra sempre Junta com ele Quem? A senhora Eita, que eu cheguei, deixa eu fazer aquela visita naquele lugar É, vá Mulher, eu vou amanhã Linda, tá ficando com o bofe, hein fiá Mulher, tá Gente, a Naki agora tá cozinhando Dona de casa, menina Vocês precisam Manhã, mulher A Naki agora, fiá, tá dona de casa Minha filha, cozinha pro bofe Faz almoço, fatada Mocofato, pra esse bofe dele Mentira, faz pra mim mesmo Você tá morando sozinho Faixinha, a casa fica um brinco Oxe, eu ando na casa suja, hein? Não tem cara de Kevin, não, viu? Quem te viu, quem te vê Ah, gente, vamos gravar aqui um vídeo Sou noivo de hoje, novamente Oxi, noivo Deu besta Agora eu soube Tava arrasando corações na minha festa Ele tava pegando geral Por lá do lado Eu não, eu soube, fiá De uns contatinhos Esses histórias aí que o povo pegar Pra mandar nos grupos de WhatsApp Qual? Com os seus aí que você tá Eu fico com cabelo sedoso Maravilha, pintou de preto Porque antes era uma cor Que ninguém identificava Não sabe se era laranja Loiro Era opaco Ah, era opaço, né? Era opaco ou opaco Eu não sei Tá mais bonita, minha mulher A senhora tá doida, meio bochada Eu tô chocada, menina Tá com uma pele no corpo Mas eu comecei a ser uma cor, viu? É, depois eu pinto Eu tenho isso de novo, gato Não tem problema Ai E ela tá com os pernões É, tô Exercícios Sei não, viu esses exercícios Seu aí Gente, agora se eu contasse Ai, vocês, os bafos da NAC Oxi, que olhado foi essa Pra quê? Minha perna passou um rabo de olho Assim, com o menino com o olho Eu mesmo não, tô fora Minha perna, casada com um Desagindo o outro, hein? Minha mulher, tô casada Assim, né? Eu não tô casada Não, é mentira dela, hein? Mentira Ai, felicidades, viu? Que a senhora não me desejava Quando eu falava Eu não me desejo Olha que mentira da boca Viu? Amores, acabei de tomar um banho E tava criando algumas mensagens De vocês no direct Vocês perguntam Ney O que te motiva O que te deixa Feliz quando você tá triste O que te deixa pra cima Como você consegue Tá com um astral maravilhoso Todos os dias Gente, uma das coisas Que eu sempre costumo Fazer aqui no Instagram É assistir os vídeos Do Frei Alex Nuno Que ele fala da palavra de Deus De uma forma que toca O nosso coração De uma forma que se a gente Tivesse se sentindo pra baixo A gente fica com um astral maravilhoso A gente muda a nossa energia Ele dá uns conselhos maravilhosos Fala sobre Deus Posto um monte de vídeo No Instagram dele Ele já tá quase até Chegando em 500 mil seguidores E ele sempre me motiva Sabe com a palavra de Deus Nos vídeos que ele posta E eu sempre procuro Assistir no Instagram dele Assistir nos vídeos As postagens E é maravilhoso Inclusive vou até deixar O Instagram aqui Se você estiver se sentindo pra baixo Vai lá Assiste um dos vídeos dele Que vocês vão assim Mudar Vocês vão ficar com um astral maravilhoso Gente o Instagram do Frey É esse aqui ó Ele faz postagem todos os dias Posta stories Posta missa Nos stories dele É maravilhoso viu Ele posta essas mensagens aqui ó Se esta porta não abrir Não se preocupe Não era sua Reconheça seu valor Haverão outras portas Janeiras, caminhos e brechas Adorei Massa viu gente É maravilhoso Ó Deus é abrigo em qualquer tempo Pare e feche os olhos Agora e sinta todo o carinho de Deus Vou deixar o Instagram dele aqui ó Pra vocês acompanharem Seguirem lá Vocês vão amar É maravilhoso o Instagram dele gente Muito maravilhoso viu Foi maravilhosa Boa noite gatona Boa noite gatinho Foi pro show do Zezé de Camargo Ela fechando que eu vi Viu com manhã Iracy Tô morta Virou Minha filha pulava Igual um menino novo Menino E tu mas manhã Tava o que? Fecha Eita Chegaram em casa de manhã De manhã Cinco Um homem papando assim Com a mulher Pequeiro Vai Tava também só me olhando E com a mulher na frente Eita eu tenho uns bafos pra vocês Pra tu padar Tu e a manhã Que mamãe me deu pra vocês Ixi Pronto Que tosse é essa Tava tosse brava Minha Vou pro show Mulher lá Pra arrumar os bafos dela Arruma meus machos Meus boys Tem mais um aqui Mas esse eu quero Porque eu não quero Ah meu também tá cheiroso Fim que eu lavei osso E o que ele tá sedoso Ai eu botei óleo no meio Ai eu amo ele Solta Deixa eu ver Vem vamos fazer aqui As três irmãs gêmeas Ai gente E o cabelo da gente Como é lindo Maravilhoso Ó A bateria é ele Ó Pra nós arrumando As suas boys Pra botar ele debaixo Desse cabelo assim Ó O meu já vem aqui Graças a Deus Eu tô arrumando devagar O meu já tô chegando devagar Quem? O teu pai Caminhoneira amiga Ah esses dias Não vimos caminhoneira Só ontem que Sabe Sexta Que eu passei Bye bye Ele buzinhou pra mim Como foi a buzinha? Pipi pipi Aí tu pescou pra ele Aí eu pesquei pra ele Tu fez o que? Eu pesquei o olho Fez o que? Pesquei o olho Tu pescou o que? Um peixe? O olho Ah Como foi o pesca? Assim ó E de bye bye É o que amanhã? E como é que você pescou? É o que não? Como é que pesca amanhã? Que pesca É o que menina? É o pescador Morta Olha aqui mãe É o pescador De baixo Como é o bafo? Ia passando ali O cachorro veio doido Me morder Dois cachorros Mentira E aí? Aí eu mostrei o patuá Oxe O cachorro Como é mostrar o patuá? É o que? O patuá a gente já carrega ele E o que ia mostrar o patuá? O patuá é É Um negócio assim ó Não entendi nada Ah e o patuá? O patuá é só pegar assim a saia e a mostrar Pronto ele fica lá e sai doido e corre Oxe o patuá Ah o patuá é o dentro de agora É Arribaçado E aí sai correndo É o patuá E por que ele tem medo do patuá mulher? Quem sabe? Tem medo Corre pra se acabar Bota no corpo Sei não viu? Isso corre Mulher Eles tem mal Vai me mostrar o teu patuá Ei Babu Mãe é uma Maria José mulher Gente passando aqui pra mostrar esses tênis Da Salton Shores E pra avisar que lá no site deles Tá rolando promoção Na compra de três pares O quarto sai de graça Você recebe o quarto De graça De brinde Olha que massa Mas Lembrando que só tem 100 pares disponíveis Então não perca seu tempo Arrasta aqui pra cima Já entra no site Lá tem outros modelos de tênis Tem vários modelos E tem promoção a partir de R$49,90 Olha que bambado E aí se não tá massa demais Então não perde tempo Arrasta aqui pra cima Chega na sua casa É de confiança a loja Ó Super confortável Vocês vão amar Então arrasta pra cima E entra lá no site Da Salton Shores E faz o seu pedido Olha que lindo esse Esse aqui eu já experimentei Maravilhoso Amores E lembrando a vocês Que tá rolando a promoção Na compra de três O quarto sai de graça Você compra três E leva um de brinde E tem tênis A partir de R$49,90 Super barato Então não perca seu tempo Arrasta aqui pra cima E vão lá e arrasem E vai lá e arrasta aqui pra cima E vai lá e arrasta aqui pra cima